Os Correios estão, de novo, em greve, e aí volta a discussão da privatização dos Correios e, como sempre, se esquece dos dois principais argumentos para a privatização dos Correios. Porque daí vem a galera contra a privatização dos Correios e fala ah, porque encomendas vão ficar mais caras, porque ele tá dando um lucro agora, embora seja muito pequeno, porque isso, porque aquilo, e esquece que os dois argumentos principais para privatizar os Correios não tem a ver com isso. Eles são combate à corrupção e eficiência econômica. Mas, honestamente, eu poderia ficar só no combate à corrupção, porque, ah, tá, encomendas podem ficar mais caras se tiver a iniciativa privada, porque o Correio é mais barato, mas já entramos nisso. Mas mesmo que fosse, mesmo que fosse, vamos lá. Os Correios são um grande berço de escândalos de corrupção. Você teve o escândalo do Postales, que é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários dos Correios, que investiu, investiu bilhões de reais e um monte de coisa nada a ver na Argentina e Venezuela, e mais um monte de coisa maluca pelo mundo, que foi uso político de dinheiro disso, porque você tinha administradores políticos ali que falaram vou investir nos meus amigos, vou investir nos compadres, nos regimes que são amigáveis ao nosso governo, e não vamos fazer investimento pensando em retorno para as aposentadorias aqui. Prejuízo? Bilhões. Então, isso é um custo. Sabe, corrupção tem vários problemas, corrupção mata e tudo mais, mas vamos ficar só no custo para a gente pensar. O Postales é um exemplo, mas o maior, é óbvio, é o Mensalão. Os Correios foram o berço do Mensalão. Quanto que o Mensalão custou para você? Quanto que o Mensalão botou o Brasil para trás? Porque, lembrem-se, o Mensalão não foi, assim, botar um dinheiro no bolso para comprar Ferrari, para comprar cachaça, não foi. O Mensalão foi um escândalo de corrupção organizado pelo PT para ter controle do legislativo submetido ao executivo e, assim, violar a independência dos três poderes para perpetuação política do partido. Em outras palavras, foi golpe. Era um esquema óbvio para você submeter um dos poderes ao outro e, com isso, também ir ganhando controle do judiciário e tudo mais, o que quase totalmente aconteceu, né? Se você tivesse mandado de uma até o fim e não tivesse passado a PEC da Bengala, você ia ter controle petista hegemônico ali no STF. Hoje você tem... Continua sendo uma maluquice ali, mas, enfim. Esse era o objetivo do Mensalão. E, por muito tempo, isso funcionou. Tanto que, depois, quando melou, eles repetiram o esquema na Petrobras e tudo mais, o que é mais um argumento para privatizar a Petrobras, mas vamos ficar aqui nos Correios. O fato é, não foi só um negocinho para comprar um triplex, para ir para a praia, não foi. Foi um negócio grave que afetou toda a estrutura institucional do Brasil. E quanto que isso afastou de investimento do país? Quanto investimento deixou de vir para cá ou quanto dinheiro saiu daqui para ir para outros lugares, né? Fugindo dessa corrupção por causa da queimada gigantesca que o Brasil tomou de imagem internacionalmente? Quantos empregos isso deixou de gerar? Quanta renda isso deixou de gerar? Quanto que o Brasil deixou de avançar por causa disso? E avanço econômico não é só renda, salário, etc. É mais dinheiro para as pessoas gastarem como, por exemplo, saúde, ok? E reduz taxa de morte. É grave. Só nesse, só no mensalão. Qual foi o custo do mensalão para o Brasil? É muito difícil de calcular. Só que quando alguém vai lá e fala assim, ah, não, mas porque se você tirar os Correios, encomendos podem ficar mais caras e tudo mais, mesmo se isso fosse válido, tá bom, vamos botar todos os custos na mesa. E falando em custos, isso me leva ao segundo argumento para a privatização dos Correios, que é a eficiência da economia como um todo. E note, eu não tô falando do lucro dos Correios ou da eficiência da administração dos Correios. Eu tô falando de uma coisa que eu falei no vídeo lá atrás e ficou meio esquecido e tudo mais, mas é que é um argumento não muito conhecido pelas pessoas, que é o seguinte. Os Correios, sendo uma estatal, o prejuízo que ele tem vai pro tesouro, ou seja, vai pra você, o pagador de impostos. E isso significa que o governo vai ter menos dinheiro no orçamento dele pra comprar voto, pra fazer coisas que vão ser politicamente convenientes para o governo e para aliados que eles precisam comprar o apoio ali. Note, isso vale pra todos os governos, eu não tô falando só do PT. O Temer fazia isso, o Bolsonaro tá fazendo isso, ok? É assim que se governa no Brasil. E na verdade é assim que o Estado funciona, mas enfim. Então existe um incentivo para que políticas sejam colocadas pra garantir que o Correio ganhe mais dinheiro, que ele não tenha tanta competição, que não enxam o saco dele de várias formas diferentes, pra ele ficar de boa ali. Porque se ele tiver um prejuízo, o governo vai ter prejuízo, ele vai ser prejudicado por causa disso. Isso significa que existe um incentivo muito grande para impedir concorrência, para criar subsídios para os Correios, pra prejudicar os outros que vão prejudicar os Correios, pra que ele fique de boa lá e não enche o saco. E isso atrasa a economia como um todo. Note, isso é válido pra qualquer estatal. Porque a estatal, por ser gerida de uma maneira estatal, por ter uma ingerência política, por ter todos os incentivos zoados e tudo mais, naturalmente vai ficar pra trás de todo o setor privado. Então, se o Estado não fizer nada pra proteger ela, ela vai quebrar, ela vai ter prejuízos gigantescos, ela vai ficar pra trás, todo mundo vai saber que ela é uma porcaria, etc. E isso vai fazer com que, eventualmente, ela caia, você tem que ser privatizada, enfim. Então, pra evitar isso, o Estado tem um incentivo muito pesado pra atrasar a iniciativa privada como um todo. Quer um exemplo fácil perto de você? Transporte coletivo. Existe um pesado incentivo para que o Estado regule até a morte ou proíba descaradamente a competição com o transporte coletivo feito por licitação, feito em parceriazinha com o Estado, que, como todo mundo sabe, tem corrupção pra caramba dentro. Por quê? Porque se tivesse empresa privada, transporte coletivo dentro da cidade, competição e tudo mais, essas empresas amigas do Estado aí iam tudo falir. É lógico, a mesma coisa se aplica aos Correios. Então, isso prejudica a economia como um todo. Isso atrapalha investimentos em logística no Brasil como um todo. E isso também significa não só encomendas mais caras no geral, o que gera lá na frente dizer ah, mas é que no setor privado é mais caro. Sim! Porque existe um incentivo pro Estado atrapalhar ativamente o setor privado pra caramba. Não só gera isso, mas também gera menos renda, menos empregos, menos desenvolvimento, menos investimento no Brasil. Isto também é um custo. Então, o custo dos Correios não é só as encomendas que ele manda, é todo o atraso e toda a corrupção que ele traz. Quanto que é isso? É incalculável. Mas vamos concordar que é uma puta de uma grana e que isso não deveria existir. E suposto, vamos para alguns argumentos secundários e eu sei que vai aparecer a galera falando assim ah, vai ser privatizado para o preço de banana. Beleza. Eu tenho um artigo explicando isso no nosso site desradicals.com.br o link vai estar na descrição sobre essa história de ah, privatizar preço de banana de por que que estatais valem menos por vários motivos diferentes, corrupção sendo um deles. Então, esse argumento aí já está respondendo não quero entrar muito nele. Mas é muito legal ver um argumento que tem assim ah, não, mas os Correios eles estão ruins. Eles não são ruins porque tem sabotagem. Então, sabotando os Correios há o quê? 20 anos. Parece que assim, sei lá, entrou o Temer e de repente começou uma grande sabotagem e tudo mais. O Correio era fantástico, né? Estava destruindo com todo mundo todo mundo amava era aquele serviço lindo funcionava bem pra caramba entrou o Temer brau! Foi do nada assim. É incrível como você tem esses argumentos que você consegue refutar basicamente na zoeira. Ah, porque empresas privadas são mais caras o Correio é mais barato. Você sempre vê essas coisinhas os caras postando assim ah, não, porque aqui pelas privadas acaba sendo mais caro e tudo mais. Como eu já falei antes existem vários incentivos estatais para prejudicar empresas privadas pra que elas sejam mais caras pra ajudar os Correios. Segundo, o Correio não paga imposto. E eu não tô dizendo que ele deveria imposto é roubo ninguém deveria pagar imposto. O fato é que a diferença de preço pode muito bem ser impostos. Então não é como se privadas fossem mais caras por serem privadas elas são mais caras porque elas pagam imposto. Esse é o problema. Então na verdade isso é só um argumento contra imposto. Outra coisa é um custo de insegurança jurídica que existe para as empresas privadas mas não existe tanto para os Correios. Por quê? Porque Correios é da casa. Correios tem aquela vantagenzinha de ser do nós de ser da galera e tudo mais. Então quando o processo os fiscalizações etc vão acontecer contra ele não dá tanto em coisa assim não dá mas não tem muito sentido. Agora empresas privadas vão arcar com todo o custo de regulação todo o custo de burocracia todo o custo de inspeção todo o custo de processos e tudo mais. Isso vai se transformar em preço e ser repassado para você fora o fato de que investimento é afastado do Brasil. Primeiro por ser Brasil investir no Brasil já é uma má ideia de maneira geral o que faz com que menos empresas estejam aqui e investam menos etc. O que faz com que preços sejam mais caros. Mas segundo digamos que você é um investidor internacional você fala assim ah eu vou investir numa empresa aqui que vai competir com os correios espera eu quero investir no Brasil contra uma empresa estatal que é queridinha do governo e é usada como negociação política eu realmente quero estar do outro lado dessa empresa? Assim vai ser uma competição em pé igual eu vou ter as garantias jurídicas aqui eu não vou ser prejudicado não vai entrar ninguém no governo que vai me estourar aqui a minha empresa não vai ser nacionalizada de todas as coisas que eu podia investir em competir no mundo eu vou fazer isso então assim se você quiser reduzir custos de encomendas no Brasil privatiza os correios desregulamento do setor pra caramba permita a competição muito mais fácil nesse setor reduz impostos o que também envolve reduzir custos do governo também reduzir despesas e tudo mais e entenda também que certas coisas vão ser mais caras por causa do jeito que elas são e isso eu quero dizer encomendas no interior porque sempre tem a galera assim não, mas, mas, mas se eu for mandar uma encomenda pro interior do Acre aí vai sair mais caro sim sim você morar fora de pontos logísticos você morar fora de grandes cidades tem vantagens e desvantagens tem coisas que serão mais baratas tem coisas que serão mais caras agora você morando no interior do Tocantins não tem um direito caído do céu que as outras pessoas são obrigadas a pagar de ter o mesmo custo de encomenda de uma de uma encomenda saindo de São Paulo pro Rio de Janeiro você tá morando fora dos eixos você tá morando longe então é mais caro mandar as coisas pra você porque é menos eficiente faz parte de onde você mora reclamar disso é a mesma lógica que alguém que mora em São Paulo capital falando não pô o preço da carne aqui é muito mais alto do que no interior do Goiás ali do lado da fazenda que tem a plantação de gado ali sim você mora numa capital você mora longe do pasto então tem que trazer o boi até aqui já pré-picotado e você mora numa cidade onde as coisas são mais caras porque tem vários motivos que fazem com que o preço subam então carne vai ser mais caro aí porque você mora numa cidade se você morasse lá no interior do lado fazendo churrasco se você criasse o teu próprio churrasco ia ser mais barato mas é um custo de você estar numa cidade vai ter uma disparidade não dá pra querer achar que o preço vai ser o mesmo isso é tão apontal óbvio mas eu acho que é um argumento que eu não vejo a galera fazendo então eu acho que é importante relembrar isso enfim vai ser privatizado os correios nessa gestão? é... não sei torço pra que sim duvido seriamente porque é uma moeda política muito potente você ter uma empresa de 19 bi de faturamento na sua mão como um político é um uso muito útil de coisas que você pode fazer tem muito poder que você pode conseguir ali o que é inclusive o argumento principal de porque isso deveria ser privatizado então eu acho que não vai sair mas deveria felizmente a gente tá conversando disso cada vez mais felizmente o debate tá se intensificando então acho que o que eu quero dizer é que conforme o tempo tende ao infinito a tendência dos correios estar privatizado tende a 100% mas bom vamos ver continuamos buscando isso e continuamos defendendo privatizações totais inclusive de tudo por esse vídeo é isso tchau tchau